Oi, meus amores, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. No vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho, só pra mim desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo pra todos vocês, meus seguidores. Que Deus abençoe a vida de vocês, o lar de vocês, a família e que vocês estiveram comigo todo esse ano de 2023 e que vocês continuem comigo, porque eu preciso muito do apoio de vocês, da ajuda de vocês. É bem-vindo em tudo e se vocês puderem me ajudar compartilhando também os meus vídeos, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Então, que o Senhor Jesus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre o seu lar, a sua família, que esse ano 2024 venha a ser um ano próspero, um ano de muitas conquistas, um ano de colheita em nome do Senhor Jesus, que venha a ser bênção. E é isso que eu desejo pra todos vocês, meus seguidores, aqueles que estão comigo e aqueles que estão chegando também, viu? Eu desejo essa mensagem pra vocês também que estão chegando aqui no meu canal, canal Cleide Reis, receitas e vlog, ok, pessoal? Muito obrigado e um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo pra todos vocês. Um beijo, ficam todos com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos vocês.